A política, meio aos seus encontros e desencontros, sempre é marcada pelo oportunismo daqueles que estão na frente. Ou seja, antigos aliados do presidente Jair Bolsonaro passaram a ser de seus fiéis escudeiros para inimigos do dia para a noite. O governo nem bem tinha começado os trabalhos em Brasília e uma crise envolvendo áudios vazados e até mesmo um dos filhos de Bolsonaro, Carlos, derrubaram o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano. Ele era tido como homem de confiança do presidente e, depois disso, a lista de desafetos só aumentou. Confira agora quem são estes ex-amigos e agora inimigos do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a sua base, o teria traído. Já Alexandre Frota é um caso à parte. Ele foi expulso do PSL em agosto de 2019, depois de criticar abertamente Bolsonaro nas redes sociais. O deputado federal era contra a nomeação de Eduardo, filho do presidente para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e se absteve na votação do segundo turno da reforma da Previdência. Também trocou farpas com Olavo de Carvalho, o chamado guru de Bolsonaro. Depois de fazer parte da tropa de choque do presidente, Frota acabou entrando para o PSDB e hoje é um dos maiores críticos do governo. Outra figurinha carimbada é a deputada federal Joyce Hassmann. A ex-líder do governo no Congresso, antes bolsonarista de primeira categoria, foi removida do cargo pelo presidente na crise que rachou o PSL. Ela apoiou o deputado delegado Valdir como o líder do partido na Câmara, enquanto Bolsonaro tentava dar ao filho Eduardo a liderança. Depois disso, ela entrou em atrito direto com os filhos do presidente. Joyce os acusou de conduzirem uma milícia digital para atacar opositores do governo. Já o general Santos Cruz foi uma surpresa. Alvo da ala ideológica do governo, ele recebeu inúmeras críticas de Olavo de Carvalho e acabou demitido por falta de alinhamento político e ideológico. Também pesaram contra ele os problemas de articulação do Planalto com o Congresso, já que Santos Cruz era um dos responsáveis por essa função. O general foi demitido da Secretaria de Governo no dia 13 de junho de 2019. Wilson Etigel, ex-governador no Rio de Janeiro e hoje preso, foi outro que apostou em Bolsonaro, descarregando todo o seu apoio a ele. Porém, a crise em torno do caso Marielle implodiu a relação dos dois. Bolsonaro acusou o governador do Rio de conspirar contra ele, ao vazar informações para a matéria do Jornal Nacional da Rede Globo, que cita o porteiro do condomínio, onde o presidente e um suposto suspeito moram. O governador de São Paulo, João Dória, não fica longe dessa lista. Durante a campanha de 2018, o slogan Bolsodória ajudou o governador de São Paulo a conquistar o cargo. A amizade não é mais a mesma desde a eleição, já que a competição entre Dória e Bolsonaro já é veemente prevista para 2022. O presidente chegou, inclusive, a ameaçar transferir a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas isso foi antes de brigar com Wilson e Tijão, como nós dissemos ainda há pouco.